Se você quer investir bem na produção dos seus vídeos, é muito legal você estar investindo no estabilizador. E esse aqui é um estabilizador de entrada, tá? É um estabilizador muito bom no preço e ele te oferece também ótimos recursos para profissionalizar ainda mais a sua filmagem, beleza? Ele tem os principais modos como POV, Pan Follow e Lock, né? Que são os modos base de todo o estabilizador e você pode estar utilizando ele para fazer diversos tipos de filmagem, né? Sem contar que você pode também estar usando ele que nem eu estou usando aqui, ó, num slider porque ele tem essa parte aqui de baixo com uma rosca de 1 quarto, então você pode estar utilizando para fazer mais, ainda mais criativas com esse estabilizador aqui. E antes de mais nada, bora fazer o balanceamento físico desse gimbal para depois eu estar mostrando para vocês como utilizar cada um dos modos. É muito importante fazer o balanceamento físico para garantir que o seu estabilizador não vai ter os eixos queimados na hora que você ligar eles. Então, sempre faça o estabilizador, o balanceamento físico antes de ligar o seu gimbal, beleza? Ó, para fazer o balanceamento é muito simples, basta você colocar o seu gimbal nessa posição, né? Com o joystick aqui virado para você, né? No caso. E o logo da WorldView virado para cima, tá bom? E aí, essa parte da base que você deixa virada para você. Na hora de colocar o seu celular, basta colocar ele na base dessa forma, né? E aí você consegue começar o balanceamento desses dois eixos. Do eixo de tilt e do eixo de rotação. Para balancear o eixo de tilt, você tem esse parafuso aqui atrás, que você esrosqueia ele, e você consegue mover essa base para cima e para baixo. O seu celular precisa ficar dessa forma, paradinho. Movendo essa base para cima e para baixo, você consegue garantir que ele fique dessa forma. Então, assim que ele ficar, você aperta o parafuso novamente. Para fazer o balanceamento do eixo de rotação, basta jogar o seu celular para um lado ou para o outro. De forma que ele não caia nem para a esquerda nem para a direita, para que ele fique paradinho assim. Na hora que ele ficar, pronto. O balanceamento físico já está pronto. Se o seu celular estiver muito pesado para o lado de cá, você pode estar utilizando o contrapeso que vem na caixa. É só colocar ele aqui na lateral. E aí você tem um peso extra para você estar utilizando, fazendo o balanceamento. É muito importante utilizar esse peso caso você tenha algum acessório na sua lente. Para ligar o seu gimbal, basta clicar no botão na lateral e depois segurar o botão do joystick. O modo inicial do seu gimbal, assim que você liga ele, é o panfollow, onde ele vai fazer o movimento de panorâmica, mas vai travar o motor de inclinação. Clicando uma vez no botão de joystick, ele vai entrar em modo lock, onde ele vai travar os eixos de rotação e inclinação. Clicando no botão de joystick mais uma vez em modo lock, você volta para o modo panfollow. Clicando duas vezes no botão do joystick em modo panfollow, você entra em modo POV ou ponto de vista, onde ele vai destravar os motores de rotação e inclinação. Para quem nunca teve um estabilizador, é muito legal você começar com um estabilizador como esse. Então se você está comprando o seu primeiro estabilizador, invista no Smooth C, porque ele não vai te decepcionar. Então é isso galera, esse aqui foi o Smooth C. Para adquirir o seu, é só correr no site. Também não se esqueça de curtir e comentar esse vídeo se você gostou e de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram. E a gente tem uma novidade para vocês, chegaram as bolsas para estabilizador da Worldview. Agora você pode levar o seu estabilizador para onde você quiser, em segurança.